Olá, boa tarde. Voltamos ao Palácio do Planalto, onde acontece entrevista coletiva sobre o plano de negócios e gestão da Petrobras para o período de 2018 a 2022. Vamos acompanhar. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Eu tenho algumas perguntas para o senhor, não sei se o senhor prefere que eu faça todas ou que eu faça uma de cada vez, para o senhor ir respondendo. Faz uma de cada vez, que eu acho que, assim, eu não corro o risco de esquecer. Tá bom. A minha primeira pergunta é por que o anúncio do plano de negócios é uma questão estratégica para a empresa, pensamento de longo prazo, está sendo feito no Palácio do Planalto. Vários analistas de mercado já falaram que isso pode parecer um pouco de ingerência política. Estou escutando. O que está sendo feito, sendo que a Petrobras vem recentemente de episódios que abalaram a credibilidade da empresa, se isso não pode também parecer que há uma interferência política, já que pode ser uma interferência natural. Se pode passar. Não, veja, como foi dito e eu reconheço de público o apoio que nós temos recebido da pessoa, quer dizer, do governo, mas do presidente Temer, desde o convite que me fez de total autonomia, de gestão da empresa, exclusivamente de acordo com os princípios de racionalidade econômica, de responsabilidade financeira e econômica, sem indicações políticas para posições da Petrobras, isso de maneira nenhuma se arranha com o fato de que, como presidente da empresa, vimos aqui fazer uma prestação de contas ao principal acionista da nossa empresa. É disso que se trata. É o fato de que a sociedade brasileira, através da União, é a principal acionista e merece receber da empresa a atenção necessária, como investidores na Petrobras, para que a gente preste contas do uso que nós estamos fazendo, do capital que foi alocado na nossa empresa. Então, eu venho com muita tranquilidade aqui, sabia que esse tipo de questão podia aparecer, mas, como disse, não vejo como isso possa arranhar essa autonomia, porque nada mudou em relação à orientação recebida. E estamos aqui fazendo esse papel democrático e relevante em qualquer mercado de capitais, de prestar conta aos seus acionistas, sendo que, no caso, a sociedade brasileira, uma vez mais representada pela União, é o principal acionista. Então, com muita tranquilidade fizemos isso e concluímos e nos dá também a oportunidade de conversar com vocês. Está ruim o seu microfone, não é? Sobre a questão da alavancagem da empresa, o senhor falou que até o fim do ano que vem, a expectativa é que ela esteja dentro da meta de 2,5. Eu queria saber, ano que vem, ano eleitoral, pode haver várias oscilações no preço do dólar. Queria saber como é que está a estratégia da empresa para lidar com esses riscos, se, por acaso, isso pode afetar, já que a Petrobras tem uma grande dívida em dólar, se isso pode afetar, de alguma maneira, o atingimento desse objetivo. E também o senhor fala que até 2022 a ideia é se alinhar à média global das empresas do setor de petróleo. Se o senhor tem um número, assim, para dar uma referência do que seria essa média a ser perseguida pela Petrobras nos próximos cinco anos. Veja que não é apenas o câmbio, mas também outra variável para nós importante é o Brent. E uma empresa de óleo e gás, ela tem que estar preparada para lidar com essas flutuações de preços que são absolutamente normais no nosso mercado. E quando a gente falou que uma das novas estratégias é exatamente o tema de gestão de riscos associado à nossa gestão financeira, é exatamente para permitir que a gente tenha já, digamos, desenhados e prontos para, ou prontas para implementação, iniciativas que possam lidar com comportamentos de mercado que, sim, são esperados. Esses comportamentos de mercado são esperados porque é assim que o mercado funciona. Então, a resposta para a sua pergunta é, nós sabemos que temos que estar preparados para a volatilidade de preços, não apenas da taxa de câmbio, mas também do preço do petróleo. Isto significa estar preparado a estar em condições de adotar medidas que eventualmente sejam necessárias diante de circunstâncias que possam colocar em risco o atingimento da nossa meta. A última, ainda com relação à dívida, de fato, no horizonte do nosso plano, a gente antecipa que a gente possa estar na média das principais empresas e essa média hoje é da ordem de uma vez e meia, em torno de uma vez e meia, 1,6 vezes a geração operacional de caixa, o chamado IBDA ajustado. E vai em torno disso, não é isso? É isso mesmo. E a minha última pergunta é em relação à concentração dos investimentos no setor de EIP. O que isso significa para a empresa? Já é um indício dos desinvestimentos que estão sendo feitos, dessa saída, não totalmente, mas parcial, do setor de refino. O que isso mostra da empresa para os próximos anos? Bom, isso mostra que a empresa retorna à situação que é a situação padrão das empresas de óleo e gás, que é concentrar a maior parte dos seus investimentos no setor de exploração e produção, porque é este o setor que garante o futuro da empresa. Quer dizer, se a gente não investe em exploração e produção, a gente não gera condições de manter um nível adequado da relação entre reservas disponíveis e a nossa produção, como eu disse, colocando em risco o futuro da empresa. A Petrobras, de fato, no passado, anterior a 2015, ela praticou uma concentração maior de investimentos no setor de refino, numa tendência completamente contrária à tendência internacional. Portanto, isso que nós estamos fazendo agora, esta concentração em exploração e produção tem uma razão de ser muito relevante, que é exatamente garantir a continuidade da nossa operação no setor de óleo e gás com a descoberta de novos reservatórios e a produção dos reservatórios existentes, nos alinhando, digamos assim, numa prática que é a prática internacional do setor. Oi, presidente, boa tarde. Manoel do Jornal Globo, Manoel Ventura. Presidente, apesar do senhor estar falando que vai concentrar os investimentos em exploração e produção, houve uma ligeira redução dos investimentos no plano anterior. Por que isso aconteceu? Qual a justificativa? Uma outra questão, quanto ao... Por gentileza, que o senhor explicasse melhor o que significa essa política de baixo carbono, como é que a Petrobras vai entrar nessa... Enfim, como é que vai tratar isso como política da empresa? Por favor. Obrigado. O nível de investimentos deste plano é exatamente igual ao plano anterior, 75 bilhões de dólares, aqui nós estamos falando de 74,5, portanto é uma diferença, eu acho, desprezível, em relação ao total de investimentos para os cinco anos. E a nossa previsão de investimentos para 2018 é maior do que os investimentos realizados ou que serão realizados até o final de 2017. Portanto, não vemos essa redução que você mencionou. Existe, como eu mencionei na apresentação, uma distribuição que não é exatamente igual desses 75 bilhões de dólares ao longo do ano, porque isto tem a ver com o andamento de investimentos importantes, especialmente em plataformas, maior parte delas já bastante avançadas, diminuindo a necessidade de investimentos especificamente no ano de 2020. Mas é tão somente isso, então não vemos, como eu disse, essa redução de investimentos que você mencionou. A outra pergunta, qual foi? Não, veja, o que nós estamos definindo é a criação de uma estratégia que vai se focar exatamente na avaliação do que deve a empresa fazer em atendimento a essa demanda da sociedade, já que está na nossa missão que nós evoluímos com a sociedade, e a sociedade, como todos nós sabemos, demanda uma atuação onde a nossa, digamos assim, o impacto da operação da empresa no meio ambiente seja reduzido pela redução da emissão de CO2. Então, nós estamos começando esse trabalho, é uma estratégia que se inicia a partir de janeiro do próximo ano, portanto, não tenho resposta concreta a dar para a sua pergunta, porque estamos exatamente começando a fazer isso. mas é um sinal importante, exatamente, da empresa caminhando, evoluindo com a sociedade, quando cria uma estratégia cujo foco será exatamente economia de baixo carbono. Parente Júlio Viziak, da Folha de São Paulo, eu tenho duas perguntas, eu gostaria de entender um pouco melhor como que vai ser possível manter investimento e aumentar a produção, ainda não ficou muito claro para mim. Como vai ser possível, desculpa? Como vai ser possível aumentar a produção com o mesmo nível de investimento? Ainda não está claro para mim. Tá. E uma segunda pergunta, se nesse plano de negócios até 2022, vocês já consideram a sessão vulnerosa? E gostaria de saber se vocês poderiam detalhar um pouco para onde caminha essa conversa com a União, havia ainda uma discussão muito intensa no início do ano, quem pagava quem e quanto ainda, né? Parece que surgiram novas fórmulas aí para se chegar a um acordo. E eu gostaria de saber também se é possível chegar a esse acordo ainda neste ano. Muito obrigado. Pode não. Obrigado. A explicação pela qual, mantendo os investimentos, a gente aumenta a produção, por exemplo, nós vamos colocar em produção, em 2018, oito novos sistemas. Esse sistema já estão com 99%, um deles pronto, o outro 99%, o outro 88%, 91%, 97%, 93%, 93%, 85%, dos anos seguintes, 88% e 90%. Portanto, já existem investimentos passados, anteriores ao plano, porque isto é um ar, realmente investimentos que levam tempo para serem concluídos, que nos permite exatamente colocar em produção um grande número de campos, como eu mencionei na apresentação, e é isto que permite que, com o mesmo nível de investimentos ao longo do tempo, a gente vá aumentar de forma bastante relevante a produção da Petrobras. Portanto, não é o investimento deste ano ou dos próximos anos que garante a produção deste ano ou dos próximos anos, é investimentos que vêm sendo feitos ao longo dos anos. Sessão onerosa, Petrobras já indicou a sua comissão de negociação, temos notícia que o governo está, a qualquer momento, anunciando também a sua comissão de negociação, tem sim havido conversas, mas não são conversas formais, foram conversas informais, enquanto não houver a formalização desta comissão por parte do governo federal, nós não podemos iniciar os trabalhos. Então, a resposta é, depende do governo federal. Então, não está no plano? Não tem nada no plano relativo a resultados da sessão onerosa. Boa tarde, presidente. Simone Iglesias da Bloomberg. Desculpa, só esclarecer, como me lembrou o Nelson aqui, é certo, obviamente, como eu mencionei na apresentação, o início da produção do campo de búzios, que é um campo importante da sessão onerosa, mas isso não tem a ver com a negociação da sessão onerosa. Desculpa, viu? Imagina, boa tarde. Com relação à sessão onerosa, o Bradesco calcula que a Petrobras receba 8 bilhões de dólares, ou 1,4 bi de barris, pela negociação em curso. O que o senhor acha desses números? E eu gostaria também de saber se o que se espera de bônus de assinatura de 100 bilhões de reais, com leilão do que for excedente. Obrigada. Nós temos o resultado da avaliação que foi feita pela consultoria internacional, o processo da sessão onerosa prevê que a Petrobras contrataria uma certificadora internacional, o governo faria o mesmo, e a partir desses números nós faríamos a negociação. O nosso número não é, o número da nossa certificadora não é este número que o Bradesco menciona, e só posso te dizer isso, está certo? Não posso entrar em detalhes de qual é o número que contamos, mas não é este número do Bradesco. E não temos informações concretas com relação ao excedente da sessão onerosa, quando pode ser leilões, enfim, porque essas coisas dependem exatamente dessa negociação. Muito obrigado a vocês, então, boa tarde. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, entrevista coletiva sobre o plano de negócios e gestão da Petrobras para o período de 2018 a 2022. O plano prevê cerca de US$ 75 bilhões em investimentos e um aumento de cerca de 30% da produção nesse período. Além de comentar as metas do plano, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou que o documento é também uma prestação de contas à sociedade brasileira, que é a grande acionista da empresa. Nós ficamos por aqui. Você acompanha mais sobre esse assunto nos nossos boletins ao longo da programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.